Vai, vai bandido mal, realiza o meu desejo Vai, vai bandido mal, realiza o meu desejo Bandido mal, realiza o meu desejo Bandido mal, realiza o meu desejo Devagarinho no meu cantinho, tô machucando elas direto Caladinho seu sucesso, caladinho seu sucesso Devagarinho no meu cantinho, tô machucando elas direto Caladinho seu sucesso Toma sequência de Chapulê, 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 Chapulê Devagarinho no meu cantinho, tô machucando elas direto Devagarinho no meu cantinho, tô machucando elas direto Caladinho seu sucesso Caladinho seu sucesso Fica de quatro piranha, fica de quatro e toma toma Fica de quatro e toma piroca Fica de guarda e toma 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 Eu vou comer você Vai, stay dead